Agora deu um gelo na barriga Segura Mas não adianta segurar Ai meu Deus Ai meu Deus Será que ele vai do nada? Vai do nada A gente não vai nem ver Nossa senhora Não se inventa Não, não, não Nossa Minha barriga está de lado 3, 2, 1 Não Ave Maria Minha barriga Que legal Que legal Nossa Até aqui não foi tão ruim Ah não, achei que ia ser pior Nossa Que legal Nossa Na hora de subir Na hora de subir não sente tanto Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal É muito legal Ela fica aqui embaixo e o corpo vai Que legal 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 Que legal